E aí mano, beleza? O Roblox lançou aqui mais cabelos, tá? Então eu vou tá deixando o link dos cabelos aí, mano. O Roblox tá lançando muito cabelo, vocês podem tá vendo aí os vídeos do canal. E mano, só tem vídeo de cabelo, é só cabelo, mano. Todo dia tem aí pelo menos um cabelo novo no Roblox, eles tão lançando bastante. Então os cabelos são esses daqui, tá? Eu vou tá deixando o link aí caso você quiser pegar eles, tá? Eu recomendo que você tá pegando porque não é cabelo, mano, porque não foi um cabelo muito nada a ver aqui. Tá, beleza. Eu tô pegando esse cabelo, tá falando que eu já tenho, tá? Tá bugado aqui. Aí carreguei a página e voltou ao normal, beleza? Então mano, o vídeo foi isso. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like aí, se inscreve no canal. E é isso, fico com Deus e falou!